A pílula de hoje é nazismo. É difícil realmente encontrar algo que seja mais estudado do nazismo alemão. A cada ano saem centenas de livros sobre o nazismo, documentários, vídeos, tentando realmente analisar e aprofundar qualquer detalhe da história do nazismo e também da sua ideologia, da sua organização política, da estrutura, como funcionava também esta máquina do extermínio nazista. Então, realmente, há uma bibliografia, uma videografia enorme sobre o nazismo. O que nós hoje vamos fazer é dizer mais ou menos quais seriam os elementos fundamentais do nazismo, apresentar algumas teorias que foram alvo de um debate assim, logo que o nazismo estava já se manifestando, na década de 40, nós temos já as primeiras grandes leituras e interpretações do nazismo. Então, um tema complexo, muito estudado, que vai ser também objeto de outros vídeos, nos quais vamos aprofundar algumas teorias sobre o nazismo, com base também numa bibliografia, alguns temas mais específicos, quais, por exemplo, a questão do nazismo como regime totalitário, a questão da relação entre nazismo e fascismo italiano, como foi pensada aquele processo de solução final da questão judaica, qual seria o papel do Führer Hitler neste processo de extermínio, e qual seria, pelo outro lado, o processo de como funcionava esta máquina do nazismo, e também qual o papel da Segunda Guerra Mundial, da entrada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, em realmente dar um jeito de acelerar o processo de extermínio. E também a questão se o extermínio, que tem como lugar simbólico Auschwitz, ele se apresenta como uma unicidade na história dos extermínios, ou esta unicidade pode ser pensada com base na comparação com outros processos, com outras dinâmicas de genocídio que marcaram a história da humanidade, pelo menos a partir da modernidade. São alguns dos temas debatidos que nós vamos também aprofundar, nos próximos vídeos. De forma geral, nós podemos dizer que o nazismo, entendendo por nazismo, então, um movimento, um partido que vai no poder na década de 30, tomou poder em 33, mas surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, e esse partido nacionalsocialista, então, por isso, nazismo, o nacionalsocialismo, esse partido nacionalsocialista tem como seus pontos fundamentais da sua ideologia e o grande imperialismo alemão de cunho nacionalista e o seu projeto de se ampliar, se expandir na Europa central e no leste da Europa, o fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929, e que joga a Alemanha numa crise econômica e financeira absurda. Então, esses são os elementos fundamentais, mas como elemento aglutinador, nós temos o racismo, a ideia de um projeto de Estado hierárquico-racial, que tem como elemento fundamental ao extermínio dos judeus, mas dentro de um processo mais amplo de hierarquização e de extermínio também de outras raças, que não são compatíveis, raças e também classes, que não são compatíveis com aquele modelo de Estado racial-racista moldado com base no conceito de arianismo. Então, o antisemitismo é um elemento aglutinador desta ideologia fundamentada nos pontos que acabei de falar. Nacionalismo, imperialismo nacionalista, derrota na Primeira Guerra Mundial e crise econômico-financeira da Alemanha. São elementos fundamentais para entender por que o Partido Nacional Socialista, liderado por Hitler, consegue sair no poder em 1933. E também a fraqueza daquelas instituições da República de Weimar, surgida dentro dos processos da Primeira Guerra Mundial. Então, nós podemos dizer que o Partido Nacional Socialista ou nazista se apresenta como um movimento mobilizador desta massa alemã, tanto que, se você vai ver, na década de 20, o nazismo é um fenômeno político partidário mais marginal, enquanto no final da década de 20, com a crise econômica, ele se torna um partido de massa e vai agregando também setores sociais que, na origem do partido, não haviam uma presença significativa. por exemplo, a classe média é também uma jovem geração que já não é mais a geração dos combatentes alemães da Primeira Guerra Mundial, que também vão ter um papel importante no partido. Agora, então, de acordo também com aqueles elementos que foram discutidos pelo debate sobre o nazismo, a partir das primeiras teorias, nós temos, então, um movimento, um partido de massa, mobilizador, que quer mobilizar a sociedade alemã, que tem um consenso de massa, porque, como falei, o partido, ele é composto também, é um partido que vai agregando diferentes classes sociais, inclusive setores da classe trabalhadora, e também tem a questão que ele vai elaborando um modelo de Estado que é um Estado terrorista, terrorístico, que pretende controlar, mobilizar e incorporar nesse projeto a sociedade alemã, e tem como objetivo final, também utilizando outras ferramentas, como a censura, a polícia segreta, também a manipulação da mídia, que é um elemento fundamental, tem como projeto final aquele de fazer uma nova guerra, porque o nazismo e o fascismo também italiano nasceram dentro da Primeira Guerra Mundial e tem como objetivo fazer uma outra guerra. Então, o nazismo tem como objetivo fazer outra guerra e esta guerra tem que realmente levar a Alemanha para conquistar o seu espaço, aquele que se fala o espaço vital. É um espaço que abrange a Europa centro-oriental, de acordo com aquela leitura, aquela teoria da grande Alemanha imperialista e nacionalista, que vai se desenvolvendo ao longo do século 800, e também tem como seu marco a unificação Alemanha da Alemanha da segunda metade de 1800. Então, você tem esse elemento fundamental de uma sociedade que é mobilizada para entrar numa guerra mundial e o pilar, o centro deste projeto é o extermínio dos judeus. judeus. O extermínio dos judeus, porém, como acabei de falar, faz parte de um projeto de organização hierárquica das raças que é mais amplo, isso é importante porque vai tentar resolver de uma certa forma uma questão que foi muito debatida nas interpretações sobre o nazismo. Quer dizer, onde nós vamos realmente buscar a origem deste projeto de extermínio, já que seria complicado indicar apenas Hitler, que também é claro, tem um papel fundamental no extermínio, apenas ele a raiz deste projeto. Pelo outro lado, tentar apenas pensar como funciona o modelo a máquina do extermínio, com base nos elementos que acabei, os tratos que acabei de apresentar, seria insuficiente uma vez que Hitler e as suas teorias são fundamentais em criar aquele clima que gera um consenso de massa em torno da questão do extermínio dos judeus. e também com a cumplicidade do mundo, porque haverá um papel importante também aquela postura passiva da igreja na década de 40, 30 e 40, e também das democracias ocidentais. Então, é neste contexto que tem que ser pensada a relação entre nazismo e extermínio dos judeus. E isso é fundamental porque também a gente não daria para entender realmente indicando em um elemento ou em outro a responsabilidade do projeto. E também outra coisa fundamental é o andamento da Segunda Guerra Mundial que anima o nazismo no seu projeto porque os primeiros três anos da guerra são favoráveis ao nazismo que vai ocupando todo o leste da Europa e todo o centro, a Europa central. Então, isso vai animando o projeto de extermínio. Então, consenso interno, política externa, intenções do Hitler e também funcionamento da máquina nazista são elementos que têm que ser colocados dentro de um quadro mais complexo para entender o nazismo e o seu projeto de extermínio. Tem também duas outras questões que depois podemos conversar, discutir em outros vídeos que são que já nós conversamos um pouco que é a questão do nazismo como regime fascista, pensado na categoria de fascismo e outra é aquela de nazismo como regime totalitario. Sobre a primeira questão, acho que o debate avançou muito nos últimos anos sobre realmente a leitura, a interpretação bastante consolidada que o nazismo faz parte da família dos fascismos italianos, porque não seria possível explicar o nazismo sem a experiência do fascismo italiano na década de 20, já que o nazismo e o próprio Hitler claramente em muitas circunstâncias declararam que o fascismo foi o modelo, mas depois o nazismo superou o fascismo italiano, há uma diferença fundamental, que no caso do fascismo italiano, você não tem a centralidade do racismo na origem do fascismo italiano, mas isso é só na década de 30. Já no nazismo, você tem um elemento fundamental que é o projeto de criação de um Estado racial e racista também que tem como seu objetivo a eliminação de algumas raças entre elas a prioridade é aquela de eliminar os judeus. E outra questão depois é aquela do totalitarismo. Também aqui é uma questão que nós vamos discutir porque é uma questão que depois volta muito nas conjunturas é bem sempre bem significada porque quando nós falamos de totalitarismo a questão sai apenas do eixo do fascismo e do nazismo para abordar a questão do comunismo. Então se torna muito mais ideológica a análise a reflexão é muito também mais complexa. Podemos dizer que de acordo com o que a Narendt fala na origem do totalitarismo se nós vamos realmente ver a década de 30 existem alguns elementos de aproximação sobre o funcionalismo do sistema no nazismo e no estalinismo. Sobre a questão também do totalitarismo nada impede já que o conceito foi elaborado na década de 20 na Itália para pensar essa novidade histórica do partido estado fascista que absorve toda a esfera do privado dentro da esfera do público nada impede que nós podemos utilizar totalitarismo para pensar regimes de direito quais o fascismo e o nazismo fazer uma análise comparativa não necessariamente depois ampliando o conceito de totalitarismo a categoria de totalitarismo para pensar também o comunismo o estalinismo e sobre esta questão eu vou dar algumas sugestões de leituras um livro que pode ser interessante para abordar de forma bastante sintética e didática a questão do nazismo é um livro de um grande historiador Ian Kershaw o que é o nazismo problemas interpretativos e metodológicos existe uma tradição uma tradução espanhola pois sobre Auschwitz o clássico romance de Primo Levi que é fundamental fundamental e sobre a questão também do da relação entre fascismo e nazismo e também sobre tentar de de sair um pouco daquela daquela busca de idealtivos muito rígidos do que seria fascismo do que seria autoritarismo do que seria totalitarismo eu recomendo o livro de Robert Paxton que é traduzido em português Anatomia do Fascismo que pensa o fascismo como um ciclo que inicia com o fim da Primeira Guerra Mundial e vai terminando com a Segunda Guerra Mundial sem considerar depois a questão do neofascismo do neonazismo que também precisariam de um outro debate mas enfim como um ciclo como um ciclo em ação justamente para mostrar que o nazismo e o fascismo também em algumas circunstâncias eles são mais totalitários em outras são mais tentam abrem um pouquinho então se tornam mais autoritários em outras circunstâncias voltam a mobilizar de forma totalitária a sociedade se a gente pensa por exemplo na véspera da Segunda Guerra Mundial quando o fascismo e o nazismo chegam justamente no ápice do controle da organização totalitária da sociedade italiana e alemã mas sobre estas questões nós vamos discutir em outros vídeos aprofundando algumas das teorias das interpretações sobre o nazismo e a solução final do controle do controle do controle Obrigado.